Santuário Santuário, que quixadá E aí turma boa do canal Kleberber Seja bem vindo ao seu quadro Giro dos Famosos Já já o vídeo completo do Tony Guerra O Tony Guerra estava em Quixadá E estava visitando o Santuário Que é um ponto turístico muito lindo Vale a pena vocês acompanharem essas imagens Mas antes vou pedir para você que não é inscrito Aqui no canal Se inscrever, comenta, deixa o like O like galera é essa mãozinha aí Que tem positiva aqui embaixo Você clica, isso fortalece o canal demais Beleza galera? Então vamos conferir essas imagens de Tony Guerra Do Forró Sacode no Santuário de Quixadá E bora para o vídeo e fui! Santuário Santuário Que quixadá E aí dói É um negócio bonito desse Churrando ali Churrando ali Churrando ali Vale a pena viu galera Se eu estiver passando aqui Na BR-116 E aí E aí